Música Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, com o maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem que enxumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu.